Dar à luz em serviços de saúde Em comparação com as mulheres antes de nós, que não tiveram outra escolha do que dar à luz em casa, temos a oportunidade de dar parto nossos bebês em unidades de saúde, aos quais estão especialmente equipados para auxiliar num parto mais seguro. Mesmo que você seja saudável, problemas inesperados podem surgir durante o parto, como O bebê pode virar de forma errada em seu estômago, o cordão umbilical pode ficar preso ao redor do pescoço ou a entrega pode não progredir como deveria. Todos estes fatores são muito perigosos para o bebê e podem ser fatais caso o pessoal especializado e equipamento adequado não estejam disponíveis no hospital. Além disso, você pode enfrentar problemas que precisam de assistência do pessoal de saúde, como, por exemplo, começar a sangrar excessivamente. A planceta pode não sair naturalmente ou outros aspectos que possam colocá-lo em perigo. Infeções são comuns após o parto se a higiene não é devidamente cuidada. Ao ar à luz em casa, não é possível limpar as ferramentas e as mãos bem o suficiente. Ao dar à luz em uma unidade de saúde, os enfermeiros são educados sobre a melhor forma de proteger você e seu bebê. Eles usam luvas durante o parto e todas as ferramentas são feitas especificamente para as entregas e estão devidamente limpas e esterilizadas. Se o seu bebê precisa de tratamento especial, isto é, pode ser preparado pelo centro de saúde. Dar à luz controla o seu corpo para uma recuperação rápida. Tu precisas de cuidar. Isso inclui repousar o máximo que puder, comer comida nutritiva e beber bastante água. A amamentação segrega hormonas e isso ajuda a recuperar mais rápido depois do parto.